O Silas Malafaia deu um xilique que nofa, né? Nofa. Ele tava alterado, suado, dava pra ver o suor através da camiseta dele, babava, uma coisa simplesmente nojenta. E ele deu dois xiliques, e eu nem ia comentar. Mas a quantidade de desinformação e falsidade que ele propagou nesses dois vídeos é tão grande que nós precisamos vir aqui e desmenti-lo. Porque criar conteúdo em cima de ataque histérico, de bichona, de terceira idade, mal resolvida, é demais. Só que ele está tentando confundir a população brasileira. E outra, ele tem interesses no Rio de Janeiro, esse é o lance do Malafaia. Mas do que você acha do Silas Malafaia? Ele deveria sair do armário? Ele tem interesses no Rio de Janeiro? O que você acha dele? Se você concorda que foi um ataque nojento por conta do suor, deixa o like e se inscreva no canal. Esse xilique do Malafaia, ele começou, na verdade ele foi publicado em dois vídeos nas redes sociais. O primeiro desses vídeos, o Malafaia começou a criar teorias da conspiração. De que havia um grande coluio para a vitória do Lula e para a prisão do Bolsonaro. Falando que não houve golpe no 8 de janeiro, que eram velhinhas, que eram crianças. Não tinha ninguém, todo mundo inocente ali, todo mundo inocente. Todos, né? E para finalizar essa teoria da conspiração, depois ele fez um outro vídeo falando que havia uma máfia nas esquerdas que o Alexandre de Moraes não quer investigar. Que é a máfia da agência de marketing, MindHate, da choqueia, aquela coisa toda. E aí ele começou a desafiar, né? Houve busca e apreensão na casa de algum deles? Não houve. Houve prisões? Não houve. Houve quebra? Não houve. E o problema é que nesse estilique histérico de alguém que visivelmente pretende sair do armário, ele ficava vermelho, alterado. Em um dos vídeos, ele suava. Dava para ver que ele estava suando. Vídeo de 3 minutos, o cara suando. É problema hormonal. É problema hormonal. Ele deve estar passando pela puberdade, deve estar na menopausa. E na menopausa existem ondas de calor e elas estão afetando claramente o Silas Malafaia. E talvez a cabecinha dele. Porque eu não acredito que um pastor tão esclarecido quanto o Silas Malafaia vai de modo proposital propagar tanta notícia falsa para confundir a população. Porque é exatamente isso que ele acabou fazendo nesses vídeos. Não sei se foi a intenção do Silas Malafaia. Talvez seja um problema aí com os hormônios, né? Do fim do ciclo menstrual. Mas você pode colocar nos comentários se ele fez isso por conta de questões hormonais ou porque ele estava agindo de má fé. E fé má, aparentemente, Silas Malafaia tem. Porque ele quis usar a mesma estratégia de Bolsonaro de confundir tudo. Primeiro falando desse conluio todo da Mindy 8. Mesmo que houvesse alguma coisa... Isso aconteceu semana passada. Como que o Ministério Público pode fazer uma busca e apreensão em tão pouco tempo? Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. E ele começou a dizer que ele não sabe como o Lula ganhou. Ora, todo mundo sabe como o Lula ganhou. O Lula ganhou porque o Bolsonaro fez uma péssima gestão e por isso foi derrotado. É muito simples isso. Mas aí ele quer criar todo esse coluio vendendo teorias conspiratórias porque isso acaba pegando os bolsonaristas, né? Colocando todos os baderneiros do 8 de janeiro como sendo pessoas inocentes. Não, são todos inocentes. E ele critica o seguinte, para falar que está havendo uma injustiça contra o Bolsonaro, o Malafaia argumenta o seguinte, o Alexandre de Moraes, o que tem a ver o inquérito da falsificação dos certificados de imunização do Bolsonaro com o inquérito das fake news? Nada! Aí a gente precisa vir aqui e ensinar com o pastor Silas Malafaia o que está acontecendo. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro tem o mesmo entendimento que nós temos aqui no canal já há anos, bem antes de 2023, quando as apurações contra o Bolsonaro começaram. O Bolsonaro, ele é, ou era, ou foi, o chefe de uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto, que usava as estruturas do Estado para atacar a própria República. Esse é o entendimento do canal e também é o entendimento dos investigadores. Por que que o inquérito das fake news tem a ver com o inquérito das milícias digitais, tem a ver com o inquérito das joias e tem a ver também com o inquérito do certificado de imunização do Bolsonaro? Porque os agentes eram os mesmos. Nós tínhamos essa estrutura e esses vários inquéritos que foram abertos para investigar essas ações do governo Bolsonaro. Só que com o passar do tempo, esses inquéritos começaram a se confundir. Porque nós tínhamos integrantes do Gabinete do Ódio que atuavam nas outras ações envolvendo Bolsonaro, então tudo precisou ser unificado. O Mauro Cídio, por exemplo, ele participou de tudo. E a delação dele serviu justamente para mostrar todos os caminhos para os investigadores de quem era cada um e quais eram os papéis de cada um dentro da estrutura do governo Bolsonaro. É por isso que esses inquéritos têm a ver. Porque os agentes eram todos os mesmos amando do Bolsonaro. Todos os mesmos, sim. Isso é um exagero, porque tem gente que estava participando do inquérito das fake news que não participou da falsificação do certificado de vacina nem das joias. Por isso. E ele também faz uma crítica ao Alexandre de Moraes. O seguinte, ele fala assim, como que o Alexandre de Moraes pode pegar o inquérito como do 8 de janeiro e ele mesmo investigar, ele mesmo conduzir e ele mesmo julgar. Isso é um questionamento válido que é feito ao Alexandre de Moraes. Isso é possível de ser feito? Sim, o STF tem essa prerrogativa. Não é comum. Por que que isso está acontecendo e por que vai acabar? Porque antes a PGR tinha o comando do Augusto Aras, a gente sabia que o Augusto Aras, ele era um grande subserviente ao Bolsonaro. Ele arquivava tudo. Então havia um receio que as investigações ao irem para a PGR fossem arquivadas pelo Augusto Aras. Agora com o Paulo Gonê no comando da PGR, ele quer recuperar o protagonismo do Ministério Público para acabar com esse desconforto que existe com o STF conduzindo as investigações. Então isso vai ser solucionado e já está sendo. E o Paulo Gonê, ele foi indicado pelo Alexandre de Moraes para ocupar a PGR. A gente já sabe disso, também não tem nenhum tipo de problema. Agora, falar, querer levantar teorias da conspiração a respeito da derrota do Bolsonaro, todo mundo sabe que o Bolsonaro foi derrotado. Todo mundo sabe. Bolsonaro foi derrotado porque ele fez um péssimo governo na parte econômica que massacrou a população de baixa renda, principalmente as mulheres da periferia. E foi esse público que deu a vitória ao Lula em 2022. Tanto que agora há uma força, em toda uma movimentação do PL para que a Michele possa trazer esse público para votar no PL. Mas foi por isso que o Bolsonaro foi derrotado. Não teve nada a ver de meninas venezuelanas, Carla Zambelli, nada disso. Nada disso. Bolsonaro foi péssimo na economia e por isso que a população votou no Lula. É essa a história. Claro que alguns comentaristas de política não vão querer admitir isso porque admitir que o modelo neoliberal adotado por Bolsonaro e Paulo Guedes é um fracasso é admitir que a própria ideologia deles também é um fracasso. Por isso que eles não vão admitir. Vão tentar ficar arrumando outros argumentos para justificar aquilo que já é justificado pela própria atuação econômica do governo Bolsonaro. E o Lula mostrou isso. Uma melhor, uma diferençazinha. Um passinho para a social-democracia, que é o que o Lula está fazendo, já fez com que a economia, o meu nariz está escorrendo, melhorasse. Só que tem um lance aí do Malafaia que a gente tem que também entender. Porque ele se posiciona como sendo o último dos radicais bolsonaristas. O último que tem ainda coragem de enfrentar o STF, o Xandão. Por que ele faz isso? O Malafaia, ele está envolvido na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Como a gente sabe, o Alexandre Ramagem não decola nas pesquisas. Pode ser que ele fique até fora do segundo turno, sendo ultrapassado pelo Tercísio Motto, candidato do PSOL. Porque quem está na frente é o Eduardo Paes. Tem o problema do Ramagem por conta da minha paralela. A PGR já viu corrupção no Ramagem envolvendo esse caso. Então ele corre até o risco de ser preso. Nesse caso do Ramagem, o PL já pensa num plano alternativo, que seria o Eduardo Pazuello. Que também vai ter problema, porque a PGR pode investigar o governo Bolsonaro por conta das omissões durante a pandemia. Então um outro candidato pode ser que surja. Talvez o Carlos Portinho, nós não sabemos. O PL tem a discussão e o Altineu Cortes, que é o líder do PL na Câmara dos Deputados, quer colocar um vice-popular evangélico. O cantor Vaguinho do grupo Os Morenos, que pertence à igreja do Silas Malafaia. Aí começa todo o interesse do Malafaia também no Rio de Janeiro. Porque em outubro de 2023, graças ao apoio do Malafaia, ele mesmo conseguiu eleger 10 representantes dos conselhos tutelares e 2 suplentes. Essa é uma porta de entrada para que esses representantes dos conselhos, para que esses presidentes dos conselhos tutelares, futuramente ocupem secretarias dentro do Legislativo Municipal e talvez estadual, e também possam sair como vereadores. Esse é todo o xilique do Malafaia. Silas Malafaia e xilique é para tentar crescer dentro do bolsonarismo e atingir ali as suas próprias ambições particulares de poder, possivelmente dentro do Rio de Janeiro, mas se ele conseguir se esfraiar para fora, para ele está tudo bem. Por isso, até ele atingir os objetivos, a gente vai ter que ver muito essa pessoa hormonalmente mal resolvida suando, babando, estribuchando. Só falta a dentadura caída na boca dele, mas isso eu adoraria ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.